O Ministério Público cobrou mais fiscalização por parte de órgãos municipais e estaduais em terrenos que se tornaram ponto de descarte irregular de lixo e está notificando a Prefeitura de Londrina por causa do lixão no Morro do Carrapato, na Zona Leste. Desde que o lixão se acomodou na paisagem, muitas pessoas vêm buscar aqui algo que ajude no sustento da família. Entre restos de comida e de lixo hospitalar, brasileiros procuram pedaços de metal que possam ser vendidos e coisas que possam ser reaproveitadas em casa. Estas imagens foram registradas perto do Morro do Carrapato, na Zona Leste, mas há vários lixões clandestinos em Londrina. O Ministério Público está cobrando mais intensidade na fiscalização e punição para quem faz descarte irregular. Quando você joga resíduos, joga lixo fora do lugar, você está contribuindo para que haja proliferação de vetores, para que haja, principalmente nos locais onde se pratica queima de resíduos, e ali tem substâncias altamente tóxicas, plástico, derivado de petróleo, etc. Isso pode causar, inclusive, morte de pessoas. Então, as pessoas têm que ser responsabilizadas por esse crime grave, que estão praticando no dia a dia e que ninguém está tomando providências. O que eu verifiquei ontem é que realmente a cidade ficou numa situação onde não há a responsabilização e as pessoas acham que isso é normal, que pode jogar resíduo em qualquer lugar, que pode jogar lixo em qualquer lugar, inclusive lixo perigoso. A autuação por crime ambiental não precisa ser em flagrante. Segundo o Ministério Público, qualquer pessoa que conseguir registrar o descarte irregular de lixo pode levar as fotografias ou filmagens até os órgãos fiscalizadores, que são o IAP, o IBAMA e a Secretaria Municipal de Ambiente, que têm o dever de aplicar as punições cabíveis. Tem que ser encaminhadas a delegacias e presas. Elas têm que perder todos os equipamentos que elas tiverem. Se elas tiverem dirigido no carro, o carro tem que ser perdido. Isso está escrito na lei. Esse lixo, descartado em terrenos baldios ou particulares, não pode ser levado para a CTR, que só recebe resíduos domésticos. A CMTU colocou caçambas perto do Morro do Carrapato para a separação de alguns materiais, como entulhos que podem ser reaproveitados. Mas para a promotoria, a remoção do lixo tem que vir acompanhada de outras medidas. Primeiro, se o terreno for particular, o particular também tem que ser responsabilizado para não permitir que as pessoas joguem resíduos no seu terreno. Tem que cuidar do seu terreno. Tem que construir guia de calçada, tem que construir muro, tem que separar. Agora, se for via pública, é a municipalidade que tem que fazer essa fiscalização. Como é que ela faz? É um ponto, virou um ponto que sabe que diuturnamente se despeja ali, coloca câmeras, coloca fiscalização. Falta fiscalização, falta educação, falta vergonha na cara de muita gente. Agora, o que é mais irritante é ver pessoas com caminhonetas de luxo chegando ali para despejar entulho, para despejar material de construção. Quando é que nós vamos ter consciência? Tem muita gente, claro, que sobrevive daquilo ali. A gente viu ali imagens de pessoas pegando. Por quê? Pegam as coisas ali, metais, cobre e outros tipos de lixo que geram até renda para essas pessoas. Agora, quem foi lá e, como disse a promotora, se houvesse a fiscalização, seria preso em flagrante por crime ambiental.